Alô, é Gilda quem está falando. O que você deseja, Magnolia? A clínica não pode parar, Gilda. E eu soube que as cirurgias estão sendo suspensas por falta de material. Gilda, Gilda, você põe a mão na consciência, Gilda. Quanto mais o tempo passa, mais o prestígio da clínica vai pro buraco. Se você não vende agora, isso aí vai virar uma sucata. Você está me desrespeitando. Eu pedi um tempo. Não. Não. Você não pediu um tempo. Você disse que não ia vender. Me dê um tempo. E não me atormente mais. Está no papo. Começou a ceder. Não tem outro jeito. O momento supremo da nossa vingança está chegando. Ah, Jaco, você nem comeu sanduíche. Estou caidão, você sabe. Eu sei. Por causa do outro fora da Francisca. A Francisca tem medo da nossa diferença social. Coisa mais antiga isso, hein? Não, não é não. Pior que eu compreendo ela, sabe? A Francisca foi criada numa redoma pela mãe dela, a dona Gilda. E eu também, se... Se eu tivesse uma filha, eu não ia querer minha filha envolvida assim com o João Ninguém, né? Você é um cara muito legal, Jaco. Se ela soubesse... Se eu falasse... Soubesse o quê? Tem uma coisa aqui, é mudar o jeito dela me ver. É mesmo, é? O quê, hein? É... Nada, nada. Nada, deixa pra lá, Laurinha. Jaco, amor. Me conta, vai. Não, a gente é amigo. Eu nunca te escondi nada. Nem tive segredo com você. Não, 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 mas deixa pra lá. Imagina, não é nenhuma coisa assim tão fantástica. É uma bobagem assim que... Deixa pra lá, esquece, é melhor. Tá bom. Eu só esqueço se você me prometer que a gente vai no cineminha hoje. Hoje? Mas cinema pra ver o quê? Ué, uma comédia. Tô por aqui de ver gente sofrendo. Comédia. A clínica... era um legado pra vocês, meus filhos. Ela faz parte da nossa vida. É o... É o que sempre nos uniu. E... Aí continua você, João, não consigo. Ô, mãe, não fica assim. Bom, meus filhos. A situação se complicou muito. Nós estamos trabalhando no vermelho há muito tempo. E agora, com esse escândalo da morte do Varela, a coisa se complicou ainda mais. Nós temos que vender a clínica. Pai, não dá pra salvar com empréstimo? Não, minha filha. Por causa desse escândalo, nós não temos mais crédito. Mas olha, nós não vamos vender tudo. Nós vamos vender o suficiente pra podermos sair do buraco, pra poder pagar as dívidas. Vamos vender 70%. Nós vamos perder o controle administrativo, mas não vamos sair da sociedade. Nós vamos continuar lá dentro. Sem mandar. Mas sempre atentos a tudo e a todos. E quem sabe um dia, depois que passar esse escândalo todo, a gente consiga comprar a nossa parte de volta. Claro, mãe. E também em dinheiro não é tudo. É. A Gilda e Fontana, onde entrar eles vieram? Eles vieram. É claro que eles vieram. Não tinha outra saída, né? Magnolia, controle-se. Primeiro, fechar o negócio. Depois, depois você pisa em cima. E se pisar em cima, não precisa pisar em cima de ninguém. Sofremos muito por causa dela. Só uma pisadinha assim. Que é? Oh, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gilda, boa noite. Portanto, até a bondade. Sente-se. Obrigado. Bom, vai, Gilda. Vamos muito bem. Até a bondade. Sente-se. Você venceu, Magnolia. Nós vamos fechar negócio com uma condição. Que condição? Nós vamos vender 70% da empresa. 70%? Isso significa que nós vamos continuar na clínica. Nós duas vamos ter que conviver lá dentro. Com 70%, vocês passam a ter o controle administrativo da clínica. Negócio fechado. Negócio fechado. A clínica é nossa! Desculpe. Mas a clínica é nossa. Ei, eu não consigo ver. Desculpe. Jesus foi fechado. Desculpe.